Deixe-me de novo! Opa para o Grom! Devidamente pilhado... Exime agressor, superioridade de comando e astutas são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Desse temido, ninguém é medo de acontecer. Envolveu-se fisicamente nos cobalhos durante as batalhas. Pode voltar para cá Grom, já ganhando bastante dinheiro aí. O que está se despejando? 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 Começa o caminho! Hummm... O que está se despejando? O que está se despejando? O que está se despejando? Apoio a fita! Não tem que ganhar, rapazes! O que está se despejando? Eu sei que Borat é bom também. Então eu quero ver filme ruim. Filme bom eu vejo sozinho. É bom também! O que está se despejando? O que está se despejando? O que está se despejando? Não tem que ganhar. O que está se despejando? O que é isso? Bom, Grom, vamos aproveitar que aparentemente Torre Iverese não está em casa Opa, falando em Torre Iverese E aí, Otário, meu bom Tudo bem, cara, você está tudo bem Porque você tem ouvido que você está dominando o Worts inteiro E normalmente quem faz isso sou eu, né Que eu sou o Worts da história Mas se você estiver feliz fazendo isso Quem sou eu para te pedir, mano Demorou, mas ele vai aparecer Ganhei alguma bandeira, deixa eu ver qual Tirar a liderança, apoio para um dos Orcs do Regimento Anomado Espada do Tormentador Aqueles que sofrerem um ferimento da Lâmina e dentada da Espada do Tormentador Não conhecerão somente a dor, sua própria mente será destruída por alguns terríveis Beleza Aqui vamos buffar os rapazes Buffar a Infantaria Orc Aqui vocês podem colocar treinamento Que é para a gente ganhar experiência rápido Você pode colocar aqui Você pode colocar aqui Achei que a gente ia colocar para você aqui na cidade, mas tudo bem O Otário não vai querer atacar você com a guarnição full life aqui do lado Eu acho, né O Otário não está muito forte não Achei que ia estar mais forte O Otário está meio doido Um, né E aí, o que você acha do pessoal do cinema? Gritos do Além Anima? Vamos lá. Nunca nem vi. Parece interessante, mas o povo que assiste aí com... Normalmente falam nada, então deixa, a gente continua jogando mesmo. A gente faz esse cinema outro dia. Eita, spoilers. Aquele bando de bicho idiota foi lá roubar as coisas do chefe, nome difícil. Não era pra nós fazer isso, a gente fez até um pacto. E agora? Mandei eu ouvir, chá pra lá. Mandei eu ouvir, velho. O cara é parça, velho. Não tenho certeza se eu alcanço no próximo turno, então eu vou ficar em marcha. Eu deveria pegar o pequeno Gorky para colocar no seu exército. Dois mil. Aí assim que eu pegar aqui, provavelmente eles vão pegar a Coenna lá em cima, né? Tem até aqui que eu acho que eles não alcançam. E aí depois a gente entra ali pra ajudar a guarnição. E aí o Otáerion desistiu depois que veio a gente aqui? Ele voltou pro Targaryse? Ele pode estar tentando fazer uma emboscada. Se você tiver uma emboscada ele morre. Aqui ó. Dois exércitos de elfos. Pega que só não tá em marcha. Mas, dois exércitos de elfos. Acontece-os em pedaços! Eu sempre venho! E para não estar vendo ninguém do exército que eu ataquei, provavelmente eles estão escondidos perto de onde estão vindo os reforços. Tomara, porque a espada de quem ele vai cantar. É, pelo visto ele está escondendo aqui mesmo. A espada de quem ele está escondendo! Vamos fazer isso! A espada de quem ele está escondendo! Espera lá, onde tem bastante gente para jogar a espada de Kayne? Aqui. Aí vocês vêm para cá, vocês vêm aqui. Arqueiros ficam aqui. A espada de quem ele está escondendo! Está com certeza que ele está escondendo! Vou jogar tudo no Grom. O UR! O UR! O UR! O UR! O UR! Os frutas estão chegando! O UR! O UR! O UR! O UR! O UR! Ah já é o que para pisar em cima meu amigo! Ah! O UR! O UR! O UR! O UR! O UR! O UR! Ah daqui a pouco chegando esse cerqueiro aí! O UR! Pronto suave! Ajuda aqui contra o otário Senão vai atrapalhar muito nessa vida Beleza, vem pra cá Eu não tenho um direito Mas lembro Danke Sem a luta Somos toda bivou Mas lembro-se Então não tem medo Mas prepara com a luta Vocês não tem negocio E-haha! 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 Vamos agarrar! Esses arqueios que estão atirando a gente ainda Debuff geral ali Espada de Kane Espada de Kane pegou certinho ali, sucesso Unstoppable! Também não consegui ver muita coisa da batalha por causa desse monte de mato que tem aqui Estompamos dois exércitos dos elfos Volte! Venha a secar! Espada de Kane Antesemos ambos! Rápido! Espada de Kane A luta do Edir Espada de Kane Você percebe que o exército de deltária não está em marcha Espada de Kane Arqueiro... Irmãs de Avelorne? Não tinha irmãs de Avelorne? Nem sabia, só os cadáverzinhos no chão de armadura branca dos elfos O Grom matou uma quantidade de 369, a bruxa 141 Tá bonito, e o Grom tá vida cheia né? O cara tem regeneração Regeneração com a espada de Kayne, ele tem coisa melhor, ainda mais com o grito do Ayo que cura Meu amigo, ninguém para esse rapaz Acho que não era tempo de você chegar ali não, carruagem Mas tenta ir Não, não deve procurar isso Não deve procurar isso Achei que daria! Achei que daria! Vamos pegar a posição aqui! Pegado pela posição aqui! Obrigado pela visita! E o Tarion, volte sempre! E o exército do Karadgen aqui? Karadgen testemunhou milhares de Elf sendo mortos na frente dele! O Imortal Grom! Pregaminho de Laicos As palavras de pergaminho, quando lides em voz alta, fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal. Dissipa Brumas! Com obstinado e defensor derrotado, Ultron está exposta! Derrotou o Eutário e um Casmurro! Essência e ataque da distância 10% Atributo e defesa enquanto investida de inimigos grandes! Pode colocar... Defesa corpo a corpo de novo! A bruxa também! Para apanhar menos! Você... Tira esse arqueiro normal que não é da floresta! Pega a Aranha Aracnarok! E agora você vai atacar o terror aqui na Crassia! Que provavelmente não deu tempo deles montarem um exército ainda! Já que a gente chutou o exército principal deles! Deixe-o! Isso é absurdo! 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 E... Tem bastante facção que eu odeio a gente aqui em volta! Mas não o suficiente para declarar a guerra! E o Ultdorf está bem protegido! Acho que a gente não perde fácil não! Assim, a guarnição level 3 não é uma maravilha! Mas é o que a gente tem! Descobre o pão! Aqui eu não vou reparar ainda que não compensa! Meus caros Masterchef de plantão! Por favor! Me ajudem! Ó! A bruxa quer uma comida... Com osso grandão! Comida com osso grandão! Picadinho de costela! De Bugman! Imagino que serviria! Mas eu não tenho a opção de colocar o Bugman! Porque eu ainda não tenho o terceiro espaço! Qual que eu vou fazer com a comida de osso grandão para ela? Ela não quer peixe também, eu acho? Ou não? Cadê meus Masterchef do chat aí, véi? Ó! Osso de peixe não serve! Muito mole! Pizza também não! É uma comida com osso grandão! Qual que é a comida com osso grandão que ela gostaria, véi? Essa é a pergunta que eu faço! Caldo na montanha? Não! Caldo não é osso! Sarsicha também não é! Pizza ela não quer! Nuggets com gosma! Nuggets não tem... Não tem osso! Espeitinho de carne assuda! Ah lá! Mas ela falou que não quer de peixe! Será que serve? Será que serve? Se servir é show, hein! Hum... Vou tentar! É o único negócio de osso que eu posso fazer! Beleza! Não serve de peixe! Acabei de fazer um peixe! Ah, beleza então! Nossa, o Grão ganhou 30% de resistência e ataques à distância! Mais os 10% que ele já achei no caso meu! Quanto que tal o total, véi? O maior! 55%! O cara pode dar dash nos elfos e nada acontece! Aqui falta o que mais! Destruir Ivereze! Mais 10 mil... Mais 2 mil e pouquinho de saque! E falta pegar mais uma aranha da Knarok! Eita! É o que tinha! Mas ela foi que não queria peixe! Entendeu? Achei que ela ia recusar! Por isso que eu não tinha feito! Doidona, véi! Essa bruxa aí! James! A Gelatina! Imagina você sendo saqueada por um almirante Que se chama James! A Gelatina! Nem fodendo que se alcança lá em cima, mano! Ah, vou perder melhor que o selvagem! Hummm... Olha! Eu vou tentar defender ele, véi! Mas eu não garanto não! Vamos ver o que a gente faz aí! Se eu conseguir explodir o escudeiro da Infantaria... Tem uma chance! Eu não achei que ele ia alcançar ali não, véi! Tá louco! Peraí que caiu o gergelinho no meu teclado aqui! Aí! Tá suave! Vamos aguardar os reforços surgirem aqui! Que eu vou precisar de todo mundo, né véi! Então! Eu sei que é mais sobre a cor a receita do Grom! Mas o problema é que não tem cor que fala que é osso! Tá ligado? Tipo, coisa ossuda! Não tem essa exatamente! Eu procurei ontem quando eu tava jogando! Posso não ter visto também! Eu sou meio cego, né? Taça direta é o posto de organizar! Se a gente brigar aqui, a gente vai ter vantagem de High Ground! Se a gente brigar aqui, a gente vai ter vantagem de High Ground! Eu gosto muito dos anões, véi! Eu tô fazendo a campanha dos homens lagartos também! Tava fazendo mais cedo aqui! Tô fazendo a dos orcs e a dos homens lagartos simultâneo! Uma flecha dos cavadores errantes que a gente levantaria! Uma flecha dos cavadores errantes que a gente levantaria! Sim! Não, deixa o Squeaky fazer o trabalho dele! Vai, Squeaky! South-Tanch ele pula! South-Tanch ele pula, South-Tanch ele pula e South-Tanch ele vem! E... Poooo! Garotinho! Debuff aí nos caras. Deixem-se! 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 Os faladores deitam os rapazes na porrada tranquilamente. Deixem-se! 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 Mais forte! O que você quer fazer? O que você quer fazer? Os lãs estão prontos! O que você quer fazer? Doblindos! Prontos, boss! A guerra está aqui! Ajuda-lhe rápido! Prontos para lutar? Vamos lutar! Ajuda rápido! Flex, ajuda-los! 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 Eu confio, Scraga! Vamos lá, meu querido! Eu confio em você, mano! Não desista, Scraga! Você é o brabo orco selvagem do exército! Essa é a batalha que irá consagrada como um senhor de exército de verdade! Não desista! Ele está aqui! Ele está aqui! Sexta! Atacção! Ajuda-los! Ajuda-los! Mais escraga! Ajuda-los! Ajuda-los! Mais escraga! Eu ouço ali! Nesse jogo mesmo! Apareia de igrejas! Ajuda-los! Você percebe que vai aí! Ajuda-los! Eu vou avaliar! Para ele! Ajuda-los! Se eu for mais dinheiro! ERA乙! Como dia! Ele está automatico! Ó a virada Vamos, escraga Não, deixa fugir não Segura os cara Vai pra onde? Toma Tá virando esse escudeiro aqui Alcançamos aqui os arqueiros Já estão quase correndo Só tem uns Pegas agora lutando Praticamente Ae, ae, ae Beleza Pegasus, pego, pegasus Pegasus, pego, pegasus Iremos comer passarinho hoje No Natal, rapazes Quer dizer, no jantar Não é Natal ainda Chuta o passarinho, chuta o passarinho Chuta o passarinho, chuta o passarinho Chuta o passarinho Chuta esse passarinho Chuta esse passarinho Ah Cé, louco, escraga Acabou de se consolidar Como O Senhor do Exército, velho Esse Squeak aqui também foi herói Parabéns, Squeak Se não fosse você Eu teria que lidar com o escudeiro de fantaria Com vida cheia Beleza Vamos Jantar aqui, né Pra comemorar essa vitória Passou vergonha, amigão Tá, Crass Tinha que me atacar Mas não Depois da nossa pilhagem Não deve estar recrutando nada Que presta Caralho Caralho Tá muito doido, mano Porque ele não tem Exército E ele fica parado na minha frente Com Exército Full, velho Cês viram ali que o Eutário Ele não apelou, né Ele chamou a Electra Pra defender Tori Vireza Apareceu a Electra ali Esbarrar o Demolidor Agora é fodeu Boa noite Comprei na Black Fraude Os dois Warhammers da DLCs Agora só falta coragem Pra aprender a jogar Majest Excelente compra, eu diria Excelente compra Majest Gente Escute aqui o fanboy de Warhammer, tá Escute aqui o fanboy de Warhammer Com suas 3 mil Humilde horas na Steam Tá Cê vai ter, velho Incontáveis horas De diversão nesse jogo, velho A cada DLC, velho Cê vai querer jogar mais e mais E depois você vai entrar No mundo dos mods Depois cê vai ver Cê tá com 40 anos E jogando Warhammer E você fala assim Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida Aí cê, ah, eu joguei Warhammer Valeu a pena Então tá tudo certo Muito bom, velho Parabéns Excelente compra Ah, gron, pulsa Vamos bater aqui no Karadgan Que por algum motivo Quer brigar com a gente Amuleto de obsidiana Dizem que esse amuleto do preto Como piche e contém um gênio Confinado que desviará Magias inimigas Perdição revelada É dito que a guarda fênix Recebe uma visão da sua morte Pelo próprio Azurian Se sim, eles não prepararam O capitão para a sua perdição Derrotou o Karadgan Resiste a fogo mais 15% Possibiliza ataques de fogo Estou ficando encantado pelo Fênix Só curtiu o 40k Cara, eu adoro o Fênix Muito mais que 40k É o meu lado fã do Senhor dos Anéis gritando Coloca ataque corpo a corpo Para a bruxa Defesa corpo a corpo E Thor e Vélez Está aí no nosso alcance agora Assim, Thor e Vélez É um saco de atacar Com essas unidades aqui Que tem umas unidades Que é inabalável Chato pra caramba Mas a gente consegue pegar assim Deixa a máquina controlar os reforços E vamos lá pegar O nosso objetivo do Ag E a capital do Eutárion Bom, a batalha de Thor e Vélez Aqui é o mesmo mapa Do Olho do Vortex Mas não acontece aquelas armadilhas Que tem na batalha final Que é da missão final Digamos assim Do Grom, né? Infelizmente Mas ainda assim é Uma cidade legal de atacar Vem, ó, no Tomei Espera aqui vocês Vem, ó Bora lá Um monte de arqueiro pra chutar, velho Grom, vem pra cá Vamos quebrar aquele portão ali Ha, ha Ha, ha Ha, ha Onde está a governança? É, ó Onde está a governança? É, ó As lãs estão prontas As lãs estão prontas Elas estão prontas Grom, levados Reforços da superfície Ele tem orcs pra caralho aqui Quero ver segurar essa bomba, Eltharion Eu vou matar ele Arquem o portão! Matem-se! De fato tem. Mas os Goblins já chegaram na muralha. Os Goblins tão malucos e sedentos por sangue Elf. Abre o portão pra nós! Abre o portão pra nós, caralho! Então a gente vai entrar e cair, mano. Eu não resisti, porque a unidade ali é importante. Mais um leão, mandou? Os Gavões Celestes? Ah, Gaviões Celestes. Os Goblins chegaram na muralha, perfeito. Só atacar os Aralha aí, meus amigos. Batem em qualquer unidade com os Bones que eu dei pra vocês. Mais forte que escolhidos. Jogaram a Jala na minha Bruxa, mano? Que isso? Eu... Não! Cifre isso! Não! Não! Não se preocupe com a vida perdida, meus Goblins. Assim que ativar o nosso Wag, vocês vão recuperar. E aí, começando a jogar aqui. Tão bom... Tão bom! Ano. Veja! Esse é o Goblins! Esse é o Goblins! Esse é o Goblins! Esse é o Goblins! Tão bom! Você tem nossas setas aí, e umas grandes águias. Gron, vamos lá dar uma atenção. Gron, 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 vai pra lá, Gron. Você sozinho deve bater naquela zaga lá. Gron, Gron. Gron! 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 Tem uns leãozinho aqui, parece que vamos comer leão hoje também. Porém da zoom ali dos caras matando leão é que vai que eu tomo... Desmonetização no vídeo por violência animal, né? O YouTube é bem assim hoje em dia, quando eu coloco as coisas lá... Gron está pronto! Gron! 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 Como que esse cara não caiu ainda? Toma! Caraca, o cara não cai, velho! Sai daqui, velho! Mais um, mais um! Toma! Sai daqui! Isso é chato! Mais um, mais um, mais um! Sai daqui! O cara não morre, velho! O cara não morre, velho! Liberou mais uma espada de Kayne, dá licença. Licença global aí pro Gron. Temos Trolls chegando aí. Acho que acabou. Beleza, objetivo do Ague cumprido. Ahhhh! Traga-me! Eu sou! Acho que só tem as unidades inabaláveis, que no caso são esses aqui. Guarda Pinacular de Ivrez. Eles são inabaláveis. Pegue-me! Venha! Venha! Calma agora! Vamos pegá-los! Segura a maré de Goblin! Maquiita nesse lugar... permita e infeliz înseguение! Você é oi? Vou-lhe-la! Uma investida, chegamos ai por trás, toma um debuff geral Eu nem invoquei meu idolo Pobres elfos, nem sabe o que aconteceu, só passou um trem aqui Agora acabou Vamos fazer um trono pro Grom ali em cima daquela torre Quanto de pilhagem? 42 mil Eu tinha chutado 40 durante o load Quarenta e dois mil Cê tá maluco, né? Vamos spoiler e ocupar O reluzente talismã da preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais O que eu tô tomando atenção? Négua de Ibirési Bom, deixa eu colocar a batalha aqui do String Raiders Provavelmente já tá com pouco player agora Porque tá ficando tarde Normalmente é assim que acontece Acho que a gente toma wipe aqui E a coisa eu já paro por hoje Não dá pra arriscar Não dá pra arriscar Levantemente eu já Rad foram abrir Não dá pra arriscar Não dá pra arriscar rato land mais Tudo bem Bárbaros Angliciã já está indo finalizar o serviço. Vamos ver... não sei o que vai vir... Meu Bárbaro está em cooldown... Parece uma nova especial de Halloween essa porra... Se bem que... não, põe o Re-Templara. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, não tem muito player, mas... Quem quiser ajudar aí, exclamação String Raiders, por favor. Provavelmente a Neville vai sair o efeito no próximo turno aqui. Põe isso aqui para reduzir ainda mais a resistência da distância. Eita... Não dá para confiar nele, ele é meio uau meio uau. Entendeu? Espertalhão, quer dizer... Ah, é muito gás. Repare esse daqui... Guarnição com certeza... Aqui é bom a gente fazer um negócio de recrutamento, porque é uma região que a gente vai ficar bastante tempo brigando então... É mais rápido que ninguém... É mais rápido! O mundo vai ficar mais rápido! É mais rápido! É mais rápido! Deixa eu só mexer o cara aqui em cima primeiro... O rapaz que conseguiu chutar o exército... O rapaz que conseguiu chutar o exército... Pô, será que está meio a meio? É mais rápido! É mais rápido! É mais rápido! Melhor esse daqui... Melhor esse daqui... A lei não dá para fazer nada... Mas pode ser que ataque aqui o laionese... Aqui em cima também é bom melhorar esse aqui... Melhor esse aqui... Tem alguém se põe uma corrupção aqui, né? Osmose? Tem homem-féria em Gourcel então... Construções 13... Tem definitivamente... Homem-féria em Gourcel, velho! Vamos lá esmagar uns bretonianos aqui no castelo que faltam... Depois já esqueci que a toda bretonia acabou, velho! Deixa o nosso reforço atacar dali... A gente ataca daqui mesmo... Vou separar vocês daqui... Tem orc para dar e vender aqui... Esse aqui é o pequeno Gork... Lindo, maravilhoso, gigantão aí, ó... Só dar uma olhadinha nos regimentos animados aqui, né? Para quem nunca viu... Esse aqui são os imortais... Que são os guarda-closes do Gríngor lá... No caso a gente não está jogando com o Gríngor, mas a gente pode recrutar eles... Os matadores carmesim aqui... Os matadores carmesim aqui... Que usam um machado de duas mãos com... Cada um em uma mão só... Que é incrível... E... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Poder. Por que vocês não ganharem a escada? Acho que ainda dá pra botar a escada, aparentemente. Os mortais não usavam dois machados? Acho que não. Aqui eles estão usando... Escudo e machado. Os matadores carmesim que usam. Os matadores carmesim que usam. O que você fez? Dois machados de uma mão. Quer dizer, de duas mãos e uma em cada mão. Onde está a escada? 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 No mato gigante, tem tipo... O águia dele. O bônus na verdade chega nem perto desse aqui. Mas é legalzinho, é um bônus em área. Já que ele acredita que ele é o deus... O deus gorg, porque falaram para ele. O gigante é um bicho meio burro. É mais fácil você perguntar no meu jogo o que não é mod, por exemplo, aonde a gente tá lutando? Mod. Que bicho é esse? Mod. Que gigante é esse de regimento anomado? Mod. Que unidade de grandão é essa de escudo? Mod. Cavaleiros do reino aqui. Black is the new green. Ré strings. Toma. Nossa, jogou o cara fora de cavalo. A lua é um cavalo. A lua é uma voz de cavalo. Espeçam o dinheiro. Lá vem o dinheiro. Sua! A lua é um cavalo! A lua é um cavalo! Não! Minha luta é um exército praticamente fulgante grande, não tem nem como ter cavaleiro em pé. Não, não tem nem como ter cavaleiro em pé, não tem nem como ter cavaleiro em pé. Tem outro aqui, não esquece, é o final do mapa. Enfim, gargalo aqui, gargalo aqui. Tem o caminho também daqui, que também é um gargalo. As muralhas grandes pra caralho no lugar inteiro. Muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vigil! Vamos lá! Como é que estamos aí meus reforços? Aparentemente estamos de boa. A menos foi esse cara que acabou de cair aqui. Ah, levantou, beleza. Eles pegaram Trolls do Hill no exército secundário do ARG, top! Heirs着stei em pé. Cair!!! New Feb! Anyways... A Oxford! Cair!! A Oxford! É a nova terra! Vá! 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 O guardão pode avançar naquele paladino ali. Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Enquanto isso vamos usar tiros desse lado aqui porque estamos nos aproximando ainda. Apenas ele! Apenas eles fizeram certo! Estamos defendendo do gargalo. Só devia ter colocado todo mundo aqui na verdade. Vocês teriam mais chance. Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Pelo menos ele! Pelo menos ele! Pela menos o que não tem! Vem! Vamos lá! Apenas ele, Riddly! Crifre em pé! Nosso voz. Eu entendi! Nós somos mais mortos e mortos! Mexa, rapaz! É hora de nos desligar! Abre! Que? Então tá, né? A guerra está aqui! A guerra do Bretonnia Tudo burro igualzinho os orcos? Ah, não é burro, mas o povo gosta, né? É, se o povo gosta fazendo mal pra ninguém Deixa os caras, velho Eu não sou fã de balada, já fui em algumas quando eu era mais jovem Que tava na adolescência Falei, meu, eu tenho que ir pra balada pra eu me sentir Social, com a galera Então, meu Agora eu cansei, mas Como gosta de ir, então deixa ir, velho Ah, eu já gostei muito de ir já, velho Eu ia em várias, mas agora não tem mais saco não Eu já gostei muito de ir já, velho Como é que esse grandão apanhou pro Cavaleiro do Rei, né? Como é que esse grandão apanhou pro Cavaleiro do Rei, né? Você deveria só destruí-los, não se juntar a eles Poderar com aabbas Eu não consegui despedir com os jogos Vamos geral do exército aí no meio Isso, cheguei no centro onde está tudo mundo Difícil subir se morrer aqui também, velho É uma defesa boa, porque até se chegar aqui Tá todo mundo cansado Para de jogar o rebanho da perdição em mim Vamos lá, jogou dois rebanho da perdição The Immortals Banner Unidades não podem morrer enquanto esse negócio estiver ativo Enquanto a liderança dele estiver acima de 50% Nenhum imortal morre Ok, realmente faz jus ao nome Eu não sabia que ele tinha isso Sinistro, velho E ele tem guardião para os aliados em volta Se fosse o senhor e o herói Caraca, essa unidade está destruindo todo mundo Se a liderança dele estiver alta Joga magia de buff E top, mano Imagina esses caras do lado do gringor Já que eles são o guarda-góz do gringor Poxa, eu só lavo a mão ali Enquanto está no load rapidinho Vamos ocupar isso aqui Se bem que spoiler ocupa Eu quero Essa bagaça aí Essa cidade está com peste, infelizmente E provavelmente o nosso cara vai pegar gripe Coloca aqui Continua buffando os rapazes Durão Durão Muito mais que duro Durão Acho que me deu soluço Fodeu Ah, socorro, estou com soluço Calma, estou bem Ok, acho que passou Pode tirar isso daqui Deixa isso daqui Tira isso daqui Guarnição já está construindo Construindo um negócio de ordem pública Negócio de movimento Para andar mais longe Repara isso aqui E pronto Teremos uma guarnição O Iktigah pode ser uma dor de cabeça Mas a gente fica de olho aí Para caso ele tente algum avanço aqui Tomar cuidado, né? Como é que está aqui em cima? Melhor guarnição de Do buffet dos cavalos ali Senão pode ser tenso Crescimento de ordem pública ali Para segurar E é isso aí Só destruir Tori Viresi agora Não, falta muito para acabar Se bem que Tori Viresi se expandiu para caramba Então foi Mano, a Viresi está muito doida Em toda campanha que estou jogando com a Viresi Estão declarando guerra no Fortes inteiro Acabaram de pressionar de Overlord What the fuck Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Grom, velozes e furiosos Não definiria melhor Enquanto isso Goblin na saco a ruagem Mas que dia adorável Mas que dia adorável Os Cammy Craze do Mad Max E a Crassia correu Um exército de safra Ele se escondeu aqui A Tralínia Espero que meus amiguinhos Orcs Conseguiram tirar Essa facção de Talabéic Lá de daqui Tem alguém atacando a floresta Ah não, aquela ali A cidade dos Orcs Que tem no Império Bracadora Bush Vistada Onde estão meus dentes? Um dos chefes que você mais confia Voltou da invasão com as mãos vazias Foi o que ele disse Mas o capacete dele Tá brilhando aqui só Hum, de onde foi Que ele arrumou o tutu Pra engraxar aquele capacete Exigiu os dentes Perde a liderança Não, não precisa se preocupar não Tá tranquilo Deixa o cara Polir o chapéu dele Maré Goblin aqui também Muito bom Pra esse exército De copos da floresta Você só tem Guarda Marinha Dessa vez eu vou ficar com a cidade Não vou devolver pra você não Então Bora lá Pegar mais uma cidade Dos Elfos Nobres A gente tem que expandir Pelos dois lugares Até fechar o círculo Ok Nossa reforça Ouvindo aqui A gente pode atacar Pelo lado aqui então Deixa os ladrões Escondidos aqui Que depois a gente vai subir Na mural Nem vou saber o que aconteceu Aqui ó Aqui ó Nas árvores E aí a gente fica aqui Estavas ready Estavas ready Vem pra cá Aranha Aranha Araca Aranha Araca Vamos ali Quebrar o portão Hum Como é que vocês colocaram Arqueira aqui Adivinharem que eu estaria aqui Vocês vim pra cá Aranheiros Arqueiros Vem pra cá Atirem em todo mundo Vai ter causa lendária Essa campanha A invasão tá lendária Não sei se a gente ia brigar Com ela Mas tá lendária Tem como platinar com o mod Tem Normal Normalmente quando o jogo Tira a conquista Porque você tá jogando com o mod Tem um mod Que desabilita isso Mas o Warhammer não bloqueia não É coisa mais idiota Bloqueia Parece que até que todo mod Que você coloca Facilita o jogo Beleza Escadas devidamente posicionadas Só chutar arqueira agora Sem quebrar o portão A gente pode invocar umas aranhas Dimension可能 Advilitaér Gonzalez Cuidado Está chegando Para ativar Para ativar Não he meditório Ele vai ficar cerca Àunas 'llas Àunas Àunas Nomal é Não Tá Qual 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 A platina o jogo não quer dizer nada, então é besteira de ativar conquista, tipo assim, a platina o jogo, legal, o que você ganhou com isso? Nada, satisfação própria. Não há mais uma batida! Não há mais uma batida! Não há mais uma batida! Você pode deixar o seu fome, ele vai fazer a festa! Deve ser um ataque perfurante. Você não tem perfurante? É que eu lembro que você esteja perfurante. Ah, se você estiver vencendo o ataque corpo a corpo. Antes era perfurante direto. Agora, se você estiver vencendo que ativa o ataque perfurante. Interessante. Ah, mas esse aqui está vencendo. Por que não ativou? Por que não ativou? É, esse aqui está vencendo. Ok. Está vencendo! Time tower! A guerra de czar! Eita porra. A janela tá meia percalada... Não se apanhou muito... Nós vamos fazer isso! Esperem que seja! Olha que venha! Ah, é o Cor Hill né. Eu tenho um ensino genérico. É a porra do Corrillo que está aqui. Eu não estou indo para eles! Você está indo para eles? Eu não estou indo para eles? Eu não estou indo para eles! Sculpados! É Black! Vamos estudar! Tente! Fique! Lá! Vá! Felizmente o nosso general recuou para o lado de fora da cidade, pelo menos isso ele pensou. Deve ser o resto de vocês está em cima, bicho. As pessoas estão prontos! Como que o meu general voltou para cá e ele estava do lado de fora? Vai matar eles! O que é que você está fazendo? Não! 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 Nesteis, caucas Dakedakaito, obrigado pelo follo, você é muito bem vindo ai velho Elven King, ah não Ah não, pode tirar o follo, obrigado pelo follo, seja bem vindo ai também Rei elfo não Ghost e Kirito, eita pô, chegou um monte de gente do nada Obrigado pelo follo, seja bem vindo Mas o que ta acontecendo meu Eu estou lutando Nestevisão deve ter os gols Eita pô, Seu guer告 Testa o teu dedo, seu jovem Vocês podem arreb legitimately Ok